Seja muito bem-vindo você, meu amigo e minha amiga, que vai prestar o concurso para Polícia Penal do Distrito Federal. Se você não assistiu a nossa dica passada sobre a lei orgânica do Distrito Federal, volta aqui no card de vídeos da nossa página no YouTube da Vale e você vai achar a dica anterior. Por que eu estou falando isso? Porque essa dica agora vai vir justamente completando a dica anterior. Vou dar os incisos aqui que a gente trouxe para essa dica e no finalzinho, se der tempo, a gente vai passar algumas questões como a banca tem cobrado isso ao longo dos concursos anteriores. Lembrando que se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, o sininho, isso ajuda muito, ajuda muito o nosso canal e ajuda você também. A partir do momento que você clica, ative as notificações, inscreve no canal, ative as notificações, você é avisado em primeira mão de qualquer atualização que tiver nesse edital para Polícia Penal do Distrito Federal ou em outros editais que vão estar aqui ao longo do nosso período de gravações. A gente, vários editais vão surgindo, por isso que eu nem cito quais estão abertos, porque às vezes você está vendo essa dica que há um tempo para frente tem vários editais abertos, desculpa, tem vários editais abertos, você não precisa prestar concurso para um, para uma prova só, às vezes são várias matérias muito parecidas um com o outro, então às vezes a gente está tentando, surge para um estado X, surge para uma cidade muito próxima onde você está e você clicando aqui no sininho, aparece para você, na que aparecer para você e falar, e esse concurso que surgiu aqui, e se eu estudar para ele? Muita gente fez isso, nem sabia que o concurso ia sair quando clicou lá no sininho e apareceu para você falar, eu atentei para isso e acabou passando e hoje está muito bem, então não deixe de clicar no sininho que isso ajuda muito, se inscreva no canal, clique no sininho, joinha, aí isso ajuda muito a mostrar para o YouTube, para a plataforma que o nosso vídeo é relevante, dá um joinha que isso ajuda muito, também deixe um comentário aqui sobre qual assunto que esse professor ou outro professor que está aqui com você na Vale, gostaria de gravar sua aula, eu sou o professor Magno Assis, qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram, arroba Magno Assis 44, estou aqui com você, com lei orgânica do Distrito Federal e também sou professor de Direito Constitucional, é por isso que na aula passada eu sempre falo com você, falei na aula passada e vou falar de novo, o que é que a banca gosta muito de cobrar a lei orgânica do Distrito Federal? Muito vem cobrando a diferença entre a lei orgânica e a Constituição, vem perguntando? Não, qual a diferença da lei orgânica? Não, ela vem colocando coisas da Constituição como se fosse da lei orgânica e vice-versa, então muito cuidado com o comando da questão, se o comando da questão te direcionar para a lei orgânica do DF, o DF responda de acordo com a lei orgânica do DF, não confunda uma coisa com a outra, porque a banca vai tentar te pegar e você está avisado, guerra avisada e não mata soldado, você tem que atentar para isso. Vamos lá, a gente parou aqui, artigo 4º e artigo 5º, se você não assistiu a outra aula, dá uma ida lá, artigo 6º, não vou até o fim não, a gente vai parar e vai começar a fazer questões, o artigo 6º já está dentro do título 2, que é a organização do Distrito Federal e o capítulo 1 que eu trouxe para a gente, artigo 6º, 7º, 8º, 9º, Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal, então Brasília acumula algumas funções, a primeira função é a capital da República Federativa do Brasil, Brasília é a capital do Brasil, parece óbvio falar isso, mas ela é também a sede do governo do Distrito Federal, ou seja, é em Brasília onde está o Presidente da República e também o governador do Distrito Federal, a sede do governo do DF é Brasília, então muito cuidado, Brasília não, Distrito Federal não é somente Brasília, Brasília é a sede do governo, Distrito Federal compõe vários outros conglomerados, que a gente não pode chamar de município, mas outras, outras, região metropolitana que participam aí do Distrito Federal, todas geridas pelo governador, cuja sede fica em Brasília. E os símbolos, artigo 7º trata os símbolos do Distrito Federal. O símbolo do Distrito Federal é a bandeira, o hino e o brasão, bandeira, hino e brasão, bandeira, hino e brasão do Distrito Federal são os três símbolos do Distrito Federal, muito cuidado para você não confundir com o artigo 13 da Constituição. Então, ó, artigo 13 da Constituição, artigo 13, eu vou sempre fazer esse parágrafo, 13 da CF, artigo 7º da Lei Orgânica do DF. Aqui tem símbolo nacional, aí não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, artigo 7º não tem, tem os três, bandeira, hino e o brasão. O parágrafo único diz o seguinte, a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do Distrito Federal. Artigo 8º, o território do Distrito Federal compreende o espaço físico, geográfico que se encontra sobre seu domínio e jurisdição. Choveu no molhado, não precisava estar aí, mas serve para cair na prova, né? Não precisava falar que o território do DF compreende o espaço físico que se encontra sobre seu domínio, não precisava. O DF, na execução de seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal. É um artigo também que cai bem pouco, né? E aí, ó, a gente vai trazendo algumas questões, algumas questões que têm caído em provas anteriores. Talvez na Polícia Penal, talvez na Polícia Civil, Polícia Militar, mas são questões de lei orgânica de Distrito Federal, serve para você atentar. Trouxe algumas questões de múltipla escolha, também trouxe algumas questões de certo e errado para você treinar, porque mesmo que a sua banca cobre um tipo de questão ou outro, quando você faz as questões, você tem a chance de rever aquilo que ficou mal estudado ou até mesmo de ver aquilo que você ainda não viu. que a lei orgânica do DF é uma lei que é difícil de você estudar ela toda, porque não cai tantas questões, mas, e ele é muito grande, e o concurseiro trabalha, estuda, às vezes tem filho, não tem aquele tempo total de pegar uma lei como essa, a lei orgânica do DF, e esmiuçá-la do início ao fim. Então a gente tem que focar um pouco mais. Por isso que é muito bom você fazer exercício para saber onde que a banca tem pegado mais. No caso dessa questão aqui, ele está pedindo a alternativa correta. Então vamos lá. As funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive a de natureza militar, são incumbências da Polícia Civil do Distrito Federal, resolvada a competência da União. Vou ler todos e depois a gente vai discutir cada uma. O Instituto de Criminalística, de Medicina Legal e de Identificação compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil, sendo seus dirigentes livremente nomeados pelo governador do Distrito Federal. A função de Polícia Civil não é considerada de natureza técnica, essa já está bem na cara, né? Sendo a hierarquia funcional um dos principais institucionais, um dos principais princípios institucionais da Polícia Civil, a independência funcional, atribuída aos alegados de polícia no exercício das atribuições de Polícia Judiciária, deve ser regrada e condicionada às ordens de seus superiores. A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, hierarquia funcional, a disciplina, a unidade de doutrina e os procedimentos são princípios institucionais da Polícia Civil. Mas fala, ah, esse que é uma Polícia Civil. Pode ser sim, mas pode ser também que a banca vai tirar alguma questão relacionada a esse tema também, que a Polícia Civil é um tema muito comum de ser cobrado em lei orgânica do Distrito Federal, mesmo que o concurso não seja de Polícia Civil. Talvez não com todas as alternativas direcionadas à Polícia Civil, mas alguns incisos podem sim trazer. Não são tantos os exercícios que tem de múltipla escolha de Distrito Federal, esse é um deles que eu trouxe para te atentar que é uma lei que não é fácil de ser entendida. Então, o que eu trouxe para você? As considerações em cada uma das alternativas. Ah, diz o seguinte, ó, é o artigo 119 que vem tratando a Polícia Civil. É um órgão permanente dirigido por delegado de Polícia de Carreira. Isso aí, ó, está bem linkado com o artigo 144 da Constituição. O artigo 144 da Constituição e seus parágrafos e incisos, ele vem trazendo a competência da segurança pública, que você que vai prestar o concurso para a Polícia Penal do Distrito Federal tem que estar na ponta da língua também. E esse aqui, se você souber a Constituição, esse você resolveria. A letra A, você de cara sabe que a Polícia Civil, ela tem a competência de apuração de crimes, né, e a função de polícia judiciária, e essa competência não tem duas exceções. Aqui eu quero chamar sua atenção. A competência da Polícia Civil, isso vale tanto para a lei orgânica do DF, também vale para a Constituição Federal. A gente tem que aproveitar aquelas coisas que são iguais os dois para estudar ao mesmo tempo e atentar para aquelas coisas que são diferentes para a banca não conseguir te pegar. Então, ó, Polícia Civil, a gente chama de competência residual. Por quê? Tudo aquilo, tudo aquilo que não cabe à União apurar, porque se for cober à União, é da Polícia Federal. Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. Se não é, não cabe à União, ó, Polícia Civil, competência. Competência da Polícia Civil na CF e também na lei orgânica do DF que está aí, ó, artigo 119. Por infrações penais, por ação de infrações penais, exceto, tem dois exceto, vou resumir isso aqui, exceto, ó, competência da União, por que você tem que saber que a competência da União é da PF. e também crimes ou inflações penais, né, ó, inflações penais militares. Então, a Polícia Civil, isso não é só da Polícia Civil do DF, a lei orgânica do DF repete isso, mas essa competência também é insistente para os estados, competência de acordo com a CF e também na lei orgânica, infrações penais exceto as competências da União, que a gente vai olhar aqui a PF, e as infrações penais militares que os próprios militares vão apurar. não cabe, mesmo que sejam militares estaduais, não cabe a Polícia Civil apurar. Olha, ó, a letra B, por que que está incorreta? O artigo 119, o parágrafo 15, diz o seguinte, os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação compõem a estrutura administrativa da PC, devendo seus dirigentes serem escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto, tem que escolher entre os integrantes, e o que que está dizendo aqui, ó, nomeados pelo governador do DF, não tem essa livre nomeação, ele tem que ser escolhido entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. Os dirigentes têm que ser escolhidos dentro da própria instituição, porque seja o de criminalístico, de medicina legal, não é um agente de fora que o governador nomeia, não. Tem que ser um dirigente escolhido dentro do quadro funcional. Se for um instituto de criminalística, o quadro tem que participar. Até porque é um dirigente muito técnico para ser escolhido de qualquer forma. Então, isso aí pode cair desse jeito em sua prova? Com todos esses incisos, não. Mas um desses serve, sim, para você estudar. A Polícia Civil é considerada a Polícia Técnica, está no artigo 119, parágrafo 6º. Esse é que está tranquilo, né? Aos integrantes da categoria de delegado de polícia, é garantida a independência funcional no exercício das atribuições de polícia judiciária sem condicionante. Como é que colocou o condicionante? É condicionado às ordens dos seus superiores. Não tem essa condição, tá? É uma independência funcional. É uma independência funcional. Não tem condicionante de acordo com o artigo 119, parágrafo 4º. E o 119, parágrafo 1º, está na letra E, que é o nosso gabarito. São princípios institucionais da Polícia Civil, unidade, indivisibilidade, legalidade, moralidade, impessoalidade, hierarquia funcional, disciplina e unidade de doutrina e de procedimentos. Artigo 119, parágrafo 1º, que trata da Polícia Civil, pode, sim, ter algum artigo da Polícia Civil na sua prova. O artigo 119 cai muito para a Polícia Civil, mas eu trouxe a questão que também pode cair alguma coisa. Isso é só para você entender como a banca tem cobrado a lei orgânica do Distrito Federal. Competência legislativa concorrente ocorre quando a competência para legislar sobre determinada matéria é atribuída a mais de um ente da federação. Ou seja, competência concorrente. Competência concorrente é aquela competência que mais de um ente pode legislar sobre. A gente tem as competências privativas, exclusivas e a competência concorrente. A competência concorrente está logo no início da lei orgânica do Distrito Federal. Estou com a lei na mão aqui. Essa competência concorrente tem muitas questões que trazem disso. Competência privativa está na seção 1, no artigo 15. A competência comum no artigo 16 da lei orgânica. E a competência concorrente no artigo 17. E no artigo 18 tem as vedações. Ou seja, as proibições. Então, a partir do artigo 15, 15, 16 e 17, cai muito na prova. Porque são competências que geram muitas dúvidas nos candidatos. Então, se você tiver que estudar, se a prova fosse amanhã, você tivesse que estudar alguma coisa, ela é orgânica. E falar assim, quais os artigos que eu devo estudar? Eu ia falar todos, mas se você não tiver tempo, o 15, o 16 e o 17 são primordial que você estude. 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Competência privativa, comum e competência concorrente. Competência privativa, comum e concorrente. Então, eu vou até anotar para você aqui. se você não tiver tempo nenhum. Você está vendo essa aula aqui? Um dia antes da prova. Você não leu nada de ler o organismo do Distrito Federal. Você tem que ler o artigo 15, 16 e 17. É só isso, professor? Não. Mas essas competências, a comum... Não, é o contrário, né? Privativa, comum e concorrente. Privativa, comum e concorrente. Você vai inaugurar aqui, você está vendo, no artigo 15, o seguinte. Compete privativamente ao Distrito Federal. Competência privativa. No artigo 16, são vários, né? No artigo 16, começa. É competência do Distrito Federal em comum com a União. Ou seja, o Distrito Federal juntamente com a União. E 17 diz. Compete ao Distrito Federal concorrentemente com a União. Aí tem o direito tributário, orçamentário, ajudo comercial. Então, a gente vai ver essas competências. O que a banca gosta de fazer? Colocar uma competência privativa e falar que ele é concorrente ou o contrário. Principalmente essas duas. Privativa e concorrente. Colocar que ela é privativa e... Colocar uma competência concorrente ou o contrário, né? Colocar uma competência concorrente e falar que ela é privativa. E a gente vai ver isso aqui nesse tipo de questão. Julgue os itens que seguem a competência concorrentemente com a União. Então, legislar sobre o orçamento. Legislar sobre o exercício do poder de polícia administrativa. Legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Legislar sobre a preservação da fauna, flora e cerrado. Legislar sobre custos de serviços forenses. Aí, em vez de ele te falar qual que está certo, ele te pergunta. Qual a quantidade de itens certos? A quantidade de itens certos é igual a... Quantos aqui são competências concorrentes? Quanto é a resposta disso? Artigo 17. Artigo 17 da lei orgânica do DF. Vem trazendo justamente isso aí e eu trouxe na tela pra você. Legislar sobre o orçamento é uma competência concorrente. Ela está entre a União e o DF, né? Ela está no artigo 17, inciso 2. O inciso 2, a alternativa 2 diz o seguinte. Legislar sobre o exercício do poder de polícia administrativa. Não é uma competência concorrente. Ela é uma competência privativa. Ela está no artigo 15. Então, se você lembrar que está no artigo 15, já vai lembrar que ela é privativa. Não é legislar sobre. Exercer o poder de polícia. Ou seja, para exercer o poder de polícia, o Distrito Federal pode sim. Para legislar sobre o poder de polícia, aí o Distrito Federal não pode. É uma competência privativa. É uma competência privativa. Então, muito cuidado com uma coisa e outra. Competência privativa do DF, legislar sobre não exercer o poder de polícia. Muito cuidado com isso. O artigo 15 e o artigo 17 é onde eles mais pegam para te confundir. Legislar sobre a proteção da infância e da juventude. Certa competência concorrente. Artigo 17, inciso 13. Tem que dar uma lida, tá? Legislar sobre a preservação da fauna da flora do Cerrado. Ela é errada. É uma mistura de competência concorrente. É do artigo 17, que é legislar sobre o Cerrado, caça, pesca, fauna e conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, incompetência comum, que é preservar a fauna, a flora e o Cerrado. Então, muito cuidado, porque tem parte aí que é de competência concorrente, que é a pergunta, e tem parte que não é de competência concorrente. É competência comum. Legislar sobre custos de serviços forenses. Certa é a competência concorrente. Então, a gente tem uma, duas, três alternativas certas. Se a gente tem três alternativas certas, o nosso gabarito é letra C. Nosso gabarito é letra C. Tem muito cuidado com competência. Você vai começar a perceber que alguns verbos até mudam do artigo 15, principalmente, para o artigo 16. O que você começa a perceber? Que a competência comum, que é competência em comum com a União, está sempre vindo de zelar, de preservar, de proteger. A competência, geralmente, privativa, não é regra, tá? A competência privativa, a competência concorrente, tem sobre legislação, regulamentação, algumas responsabilidades. Então, muito cuidado, tem que saber. Infelizmente, não existe receita de bolo que vai fazer você ficar aí fera, só com clique, só com mnemônico, em competências privativas e concorrentes. Infelizmente, não existe uma receita do bolo facinha para isso. Se você quer realmente fechar a lei orgânica do DF, quer fechar a prova, essas competências é uma lei muito grande, né? Imprimir só de um lado, é grande demais. Então, você tem que saber competência. Mas, infelizmente, né, desculpa quem é meu aluno, já sabe, não gosto de decoreba. Mas, infelizmente, infelizmente, algumas coisas, algumas coisas necessitam de estudo, estudo, estudo. E, querendo ou não, de tanto estudar, você vai acabar decorando isso aí. Competência vai cair na sua prova. Tem grande chance de cair na sua prova. Aí, ó, trouxe a dica aqui para você, se já quiser dar um print aí, ó. Artigo 15, competências administrativas do DF, né, são aquelas competências que, para gerir a máquina pública do DF, se você começar a perceber, ó, celebrar ajustes, consórcios, convênios, disciplinar, fiscalizar, utilização de vias e logradores públicos, são competências administrativas. Então, só cabe ao DF. As competências comuns relacionadas às políticas públicas, defesa de patrimônio, material e imaterial. Se você não lembrar, isso aqui pode te ajudar. Dá um print aí, ó. Concorrente, competência concorrente, competências legislativas. Trata da criação de lei e normas em geral. Então, se lá tiver alguma coisa relacionada à administração do DF, tem grande chance de estar no artigo 15. Se isso tem grande chance de estar no artigo 15, é a competência privativa. A competência relativa à política pública, defesa do patrimônio, é no artigo 16, é comum, ou seja, um e outro. Agora, a competência legislativa, a criação de leis, criação de decretos, normas em geral, você vai ver no artigo 17. Isso pode te ajudar, mas não tira aí a sua obrigação de ler, se realmente você quiser gabaritar. E aqui, ó, um certo e errado. Certo e errado. Julgue os próximos itens a respeito da lei orgânica do DF. O DF é organizado em regiões administrativas, com vista à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida da população. Aí você fala, nossa, mas isso aí é difícil. Mas se você ler a lei orgânica, se você estudar aqui na Vale, eu tenho certeza que esse tipo de questão, a gente falou aqui nas nossas aulas, desse tipo de artigo. Eu estou fazendo um banco de questões para os alunos da Vale aqui poder, sempre que precisar recorrer a esse banco de questões, poder ficar fera nesse tipo de lei. Lei orgânica do DF não é para os fracos. É aí que separa quem estuda de quem não estuda. Porque aqueles artigos incisos mais fáceis, de Constituição, de Direito Penal, muita gente acerta. Agora esse aqui, ó, está certo, está lá no artigo 10. Artigo 10, já tem aula gravada aqui, ele fala justamente o que está escrito aí. Justamente. Então, muito cuidado, muito cuidado quando a pergunta vier te direcionando para aquelas coisas que são certas, mas que o aluno procura, a gente chama de pelo em ovo, né? Procura sempre a pegadinha. Está redondinha a questão. Então, não se preocupe quando a questão vier redondinha. Não se preocupe, não fica procurando pelo em ovo, não. Ó, dica. É organizada em regiões administrativas. Aqui, ó. Regiões administrativas. Como ela é selecionada, essas regiões? Para quê? Por quê? Qual é a causa? Qual é o motivo? Motivo para que seja organizada em regiões administrativas. Aí está aí o mnemônico medo. Com o urno final, né? Melhoria da qualidade de vida, descentralização administrativa, utilização racional de recursos para desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente chama de medo no mnemônico para você não lhe esquecer. Esse socioeconômico aí, de acordo com a reforma autográfica, já é junto, né? Então, tem que acertar. Então, muito cuidado, ó. O Distrito Federal organiza em regiões administrativas com vistas à descentralização administrativa, utilização racional dos recursos para desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Então, essa descentralização ocorre por causa desses três motivos que a gente aí colocou a dica como sendo dica de medo. M-E-D-U. M-E-D-U. Esse D-U é de descentralização e utilização. Não erra isso mais. Ó, esse aí já deu a... Esse aí já deu a resposta, né? Mas vamos lá. Vamos ler ela mesmo tendo a resposta. Eu devia ter feito um slide antes e depois a resposta. Mas tá aí. Vamos julgá-lo, né? Mais uma vez, falando de competência. Muito cuidado, eu te falo, eu falo, ó. Toda vez que tem prova que cai a lei orgânica do DF, principalmente prova que cobra a lei toda, competência privativa, competência comum, competência concorrente, despeca na prova. Artigo 15, 16, 17. Tem que saber. Não tem escapatória. Tem que saber. Mais uma questão aí, ó. De artigo 15. Já coloquei a resposta, né? Mas serve pra gente dar uma analisada. A organização e a prestação diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão do serviço de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, são de competência privativa do DF. E aí tá o artigo 15, o inciso 6, o inciso 12 e o inciso... E o artigo 16. O artigo 16. O artigo 15 fala o seguinte. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão ou serviço de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias públicas e as estradas do Distrito Federal. E aí o 16. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Então o que que vem dizendo aqui, ó? São competências privativas do DF? Sim. A organização e a prestação, sim. Por isso que aqui fala que estabelecer e implantar a política de educação, aí já é uma competência comum. Entendido isso aqui? Não é isso, mas essa questão foi colocada no gabarito como correta, porque não está falando sobre a política de implantação de segurança de trânsito. Para você não confundir a implantação da política de educação de trânsito, que é comum, ou a disciplina, a organização, a prestação desse serviço é competência privativa. Se fosse para a política de educação, aí seria uma competência comum. É uma lei mais chata mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem que entender todos os pormenores que as bancas gostam de colocar na hora da prova, porque é uma questão que cai uma vez, aquele mesmo modelo pode cair de novo. Então, para fechar a nossa dica aqui, vamos na questão 5. No que tange ao tratamento dado pela lei orgânica do DF, a competência do governador assinar a alternativa correta. A competência do governador do DF cai muito também na hora da prova. Cai muito porque, se você quer ser um policial penal do DF, o mínimo que você tem que saber é a competência do seu governador, que vai ser o seu chefe direto. O governador pode, por meio de decreto, estabelecer regras sobre contratos de transferência de posse e domínio para os imóveis urbanos em programas habitacionais promovidos pelo poder público. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Clique nas notificações aí, ative o sininho e deixe um like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Ajuda muito o nosso canal a continuar colocando dicas gratuitas para você. E conhece o nosso pacote aqui embaixo para a Polícia Penal do DF. Tenho certeza que se você estudar com avalio, um preço muito especial, você se dedicando da forma correta, você vai ser aprovado. O governador pode, por meio de decreto, tratar de tema que é de sua única e exclusiva competência. O governador pode, por meio de decreto, regulamentar diversos temas, menos os relacionados a programas habitacionais, por serem esses de competência da Câmara Legislativa. O governador, aqui a gente está falando do governador do DF, tá gente? Não confunda com as competências do governador dos outros estados. O governador pode, por meio de decreto, estabelecer a desafetação e alienação de terras públicas do DF. O governador pode, por meio de decreto, tratar de tema que é de sua competência e atribuição, desde que não é reservado à lei. Então, entre esse e o B, um dos dois tem que estar errado, né? Porque o B e o E, um contradiz o outro. Então, vamos analisar questão por questão. Se você já viu o próximo slide, você sabe. O artigo, o gabarito é a letra E, que está aí certinho, no artigo 100. Competência privativa do governador do DF, que é sancionar, promulgar e publicar as leis, bem como se pedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A letra A, que está no artigo 329, a lei é muito grande de esporar sobre o contrato de transferência de posse e domínio de imóveis urbanos em programas habitacionais promovidos pelo poder público. Esse aí, eu coloquei a certificativa, porque eu não encontrei o artigo certinho para justificar, mas ele fala que, no artigo 100, nessa exceção, fala assim, que se alguém tiver outra coisa, me corrija aí, eu até coloquei, corrija-me se estiver errado. Eu achei essa questão justificada e, nessa justificativa, não me convenceu. Então, eu coloquei essa justificativa do artigo 100, que é a da letra B aqui. A letra B, por meio de tratar de que é a sua única e exclusiva competência. A banca colocou a letra E, porque esse teria que ser reservado por lei. Mas não está isso completinho, do jeito, na lei orgânica. Mas caiu dessa forma e ela estava incorreta, a fundamentação achei no artigo 100. Deixa eu voltar aqui. Não consta tal atribuição, no artigo 58 a 60, que as atribuições da Câmara Legislativa não têm isso. Essas atribuições aqui, deixa eu voltar aqui. Essas atribuições da letra C não cabem à Câmara Legislativa. Não está lá. Então, por exclusão, se não está lá, ela está incorreta. O artigo 60 compete privativamente à Câmara, afetação e desafetação. E aqui falou que é uma competência do governador. A letra D não é competência do governador, é uma competência da Câmara Legislativa. As bancas gostam muito de fazer isso também. Ela pega uma competência do governador, ela pega uma competência do governador e fala que é da Câmara Legislativa. Pega uma competência da Câmara Legislativa e fala que é uma competência do governador. Muito cuidado. Então, muito cuidado para você, na hora da sua prova, não confundir competência privativa comum e concorrente e não confundir as atribuições do governador com as atribuições da Câmara Legislativa. Um está no 15, 16, 17 e outro está no 58 em diante, principalmente da Câmara Legislativa. Beleza? Um abraço. Se você ficou até aqui, eu espero que você tenha sorte na hora da sua prova. Se você ainda não é aluno da Vale, clique aqui embaixo e considere ser aluno da Vale. E tenho certeza que você vai gostar aí das aulas que os professores vão te passar o material muito bem atualizado. Um abraço do professor Magno Assis. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.